Fala aí galerinha, beleza? Gente, vamos começar aqui mais um vídeo E o vídeo de hoje a gente tá com uma motozinha aqui, bem no grau É uma... eu não sei, não sei quanta cilindrada ela é Eu acho que ela é uma cinquentinha, beleza? Então, ela é bem diferente, então ela é rosa, beleza? O rosa dela já tá meio queimado, a gente vai pôr um rosa É um rosa clarinho, que é esse aqui, ó Beleza? Eu vou mostrar pra vocês aí, ok? O rosa, então é isso, beleza? A gente vai fazer um vídeo de hoje, vai ser simples Porque não vai dar pra terminar ela toda hoje, beleza? Amanhã é que eu tô mostrando ela completa, beleza? Como ela vai ficar, o botão de detalhes bem massa, beleza? Então é isso aí, então, ó Deixa o teu like, beleza? O vídeo de hoje não vai ser aquele vídeo, beleza? Mas, é... assim, né? Com geeks, essas coisas, é mais... Espero que vocês me ajudem Deixa o like aí, beleza? É... se inscreve no canal pra que não é inscrito, ok? E é isso aí Vamos embora pro vídeo É... e é isso Vamos ver aqui a motozinha Nunca fiz uma moto dessa Beleza? Então vai ser uma transformação E tanto aqui nessa moto, beleza? Vamos lá Então, galera, a moto é essa daí, ó Beleza, ó Uma Bravax Tá, isso é uma cinquentinha, tá, gente? Lembrando de novo, aí Isso é uma cinquentinha Bravax E esse buraco aí no meio, ó Esse é o único defeito que a gente vai ter que consertar Então vou botar o adesivo aí Deixar tampado mesmo, beleza? Não vou abrir, não Então tá aí, ó Ela... o rosa dela já tá queimado pra caramba, já Então a gente vai pôr um rosa aí Vocês estão vendo aí o... Como é que ela tá, ó O antes, né? E o rosa é esse aqui, ó Vou mostrar pra vocês aí Olha aí o rosa Vai ficar bacana com esse rosinha aí Esse é um rosa claro, beleza? Um rosa clarinho Da Imprimax Então tá aí, ó Vamos meter bronca aí Nessa Bravax Fazendo transformação Vai ser da Penélope Charmosa, né? Então vamos ver como é que vai ficar aí Então, galera Já tá aí, ó Toda desmontada A gente desmontou essa... Essa parte de trás todinha A lateral, ó Deixou só a frente Da frente A gente desmontou só foi só... A cara do farol E o paralama Essa parte do meio A gente tá fazendo no lugar mesmo Beleza? Então Já limpei essa parte daqui E vou aplicar aqui agora Aliás Aplicar essa parte aqui todinha, né? Sai do meio aqui A outra peça Beleza? Então isso aí As peças tá aqui já Aí as peças Já tá aqui E é isso Vamos embora Meter o rosa nela aqui Depois a gente vai Jogar uma... Uma imagem aí Da Penélope Charmosa E botar alguns detalhes Brancos, né? Então vamos lá Tchau 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 Então tá aí galera A gente já colocou nessa frente aí O rosa Já colocou na frente aí Beleza? Falta só o meinho Vamos começar também já a parte de trás Olha aí mais de perto Esse rosa ficou bem legal nessa moto Acho que a dona vai gostar Então é isso aí Aquela line tá ali Fazendo algumas outras peças aí Ó Da parte de trás Tá envelopando aí Então é isso aí Aquela line aí Na área nativa Bota aí As namoradas As esposas de vocês Galera aí Pra Pra envelopar Beleza? Então tá aí Ó E aí Uma água de coco ali De boa E aí Essa outra peça Que é a parte de trás Que eu vou começar agora Beleza? Tá ali as partes E As outras partes Que eu vou deixar Pra aquela line Que eu vou deixar Olha aí galera como ficou A frente Beleza Esse rosa gente que eu estou usando É da Colomax E Primax Da linha Colomax Muito bom esse rosa Eu gostei É um rosa bem bonito Não é um rosa Cheguei mas Cheguei que eu estou dizendo É um rosa muito aceso Eu chamo de cheguei Então Ele é um rosa bem clarinho Então ficou bem legal E com o tema que a mulher vai colocar Que é a Penelope charmosa Vai ficar da hora Então é isso galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Como você viu Quando fui lá Essas coisas todas Mas Está aí Hoje não teve nenhuma dica Mas está aí Amanhã tem Amanhã tem uns trampos Legal aí Amanhã eu vou mostrar também Depois da moto Como ela ficou Beleza E a gente também está fazendo Outros trampos aqui Eu acho que o que a gente acordou A gente está estampando Nas camisas aqui Beleza Então é isso Então ó Eu já estava preparando aqui O Teve um rapaz que imprimiu O adesivo do canal Beleza Eu botei aqui na pareda Mas não vai ser esse Tá galera Não vai ser esse Eu Talvez eu coloque ele Mas com as modificações diferentes Ok Teve um mano também Que fez um pra mim Aqui ó Vou mostrar pra vocês aqui Tá até aqui no papel É o adesivo Aí ó Canal Beleza Então Esse aqui também é top Bem legal Então Diz aí o que vocês acham Esse de cima Ou esse de baixo Esse aqui também Eu gostei Ficou top E esse meu aqui Esse aqui Foi eu que fiz Esse aqui foi eu que montei Não está lá essas coisas Mas eu estava pensando De pegar ele também E botar esse meu nome maior Igual que o mano feia aqui pra mim Botei esse nome do canal menor E sei lá Diz aí a opinião de vocês Beleza E assim Quem quiser fazer uma arca Aqui pro canal Sinta-se à vontade Beleza Valeu E é isso aí gente Fui Fui por aqui E é isso aí Estou cansado Não pra caramba A minha cara Valeu Fui E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí